Confúcio, Confúcio, desculpa, Confúcio, disse, há três métodos para ganhar sabedoria. Primeiro, por reflexão, que é o mais nobre. Segundo, imitando-se, que é o mais fácil. E terceiro, por experiência, que é o mais amargo. Então, propomos a seguir algumas substituições para termos dessa frase. Aquela que torna o texto mais adequado, nota que eles já colocam mais aqui, mais, aí não tem recurso. Não, aí a gente faz o recurso, ah, mas a tal seria também adequada. Não, tudo bem, seria adequada também a letra A, mas a mais adequada não é A. Ah, entenderam, pessoal? Deixa eu comentar um pouco com vocês esse tipo de questão, que é bastante interessante. Esse tipo de questão cobra da gente, pessoal, paralelismo. Pa-ra-le-lismo. O paralelismo é uma igualdade, igualdade. A gente trabalha isso aqui mais na redação, né? A igualdade, ela pode ser tanto uma igualdade sintática, quanto uma igualdade semântica. Então, pessoal, muitas vezes eu formo frases que não são paralelas, que não são iguais. Lembra? Paralelismo lembra da palavra igualdade. No dia a dia, às vezes, a gente nem nota, mas as frases são erradas. Por exemplo, se eu colocar assim, olha só que interessante. Maria queria a volta dos irmãos. Maria queria a volta dos irmãos e que ficassem tranquilos. Pessoal, pode parecer uma frase normal, mas esta frase, ela está errada. Vocês conseguem ver que a frase está ruim? Maria queria a volta dos irmãos e que ficassem tranquilos. Conseguem perceber? Depois. Maria visitou Gramado, vírgula. Canela e o irmão. Qual é o problema de paralelismo que eu tenho na primeira? Eu estou unindo, presta atenção, a volta dos irmãos com que ficassem tranquilos. Maria queria a volta dos irmãos e que ficassem tranquilos. No dia a dia até sai, mas isso está errado. Por quê? Pessoal, Maria queria o quê? A volta dos irmãos. Isso aqui é um objeto, é um objeto direto. O núcleo do objeto direto é um nome. Por quê? Porque é volta. Então, é um objeto direto com núcleo nominal. E que ficassem tranquilos, também é um objeto direto, mas é um objeto direto oracional. Isso eu não posso fazer. O núcleo desse objeto direto é o verbo ficar. Então, o que eu fiz aqui? Eu quebrei o paralelismo. Embora haja dois objetos diretos, um objeto direto, o meu núcleo é um substantivo, núcleo nominal. O outro, o meu núcleo é um verbo, núcleo verbal. O que eu faço para arrumar? Ou coloca substantivo com substantivo, ou coloca verbo com verbo. Então, eu poderia arrumar assim, Maria queria que os irmãos voltassem e que ficassem, e que os irmãos ficassem tranquilos. Ou coloca tudo substantivo. Maria queria a volta dos irmãos e a tranquilidade deles. Ok? Então, o que eu faço aqui? Eu uni verbo com verbo, oração com oração. é unir nome com nome. Entenderam isso, pessoal? Conseguiram? Isso é paralelismo. Tá bom? A primeira está errada, as outras não. Então, isso é um paralelismo. Tudo isso aqui, tudo isso é um paralelismo sintático. Então, tudo isso aqui é sintático. Paralelismo sintático. Existe aqui um erro sintático. Na de baixo, na de baixo, faltou o paralelismo semântico. Maria visitou. Maria, sujeito, visitou, verbo, gramado, objeto direto, canela, objeto direto, e o irmão, objeto direto. Mas, o que o irmão está fazendo aí? Não pode. Estou falando, pessoal, de cidades, se for mais específico, se eu conhecer, cidades da serra, e aí eu coloco ali o irmão. Então, tiro o irmão. Maria visitou, gramado, canela e nova metrópolis. Por exemplo. Tá? Então, errada. Errada. Aqui, ó. Errada essa aqui e errada essa aqui. Faltou o paralelismo. O que falta é exatamente aqui. Há três métodos para ganhar sabedoria. Primeiro, reflexão. Isso é um substantivo. Que é o mais nobre. Segundo, imitando. Isso é um verbo. No gerúndio. Que é o mais fácil. E terceiro, por experiência. Voltou o substantivo. Que é o mais amargo. Não tem como, né, pessoal? Ou eu coloco refletindo, imitando-se, experimentando, ou eu coloco por reflexão, por imitação e por experiência. Portanto, pessoal, é letra C. Sabedoria por a sabedoria. Confúcio disse, há três métodos para a sabedoria. Primeiro, por reflexão. Ó, tudo bem. Mas assim, ó. Ele, ó. propomos a seguir algumas substituições para termos essa frase, aquela que torna o texto mais adequado. Sabedoria por a sabedoria não tornaria mais adequado. Posso trocar ali, mas não vai fazer muita diferença. Ou mais nobre por nobríssimo. tradicionalmente, eu poderia colocar muito nobre e no lugar de muito nobre, lembra, pessoal, que a gente usa no-bi-líssimo. O mais fácil por facílimo, daí seria o muito fácil por facílimo. Aí é o muito fácil que é facílimo, muito difícil, dificílimo, né? Muito fácil que seria facílimo e não o mais fácil, né? E por experiência através da experiência. Bom, aqui é uma outra discussão na língua portuguesa, tá? Há muitos gramáticos que não aceitam através de. Através de. E dizem o seguinte, que é errado usarmos através de no lugar de por meio de. Então, virou moda usarmos através de no lugar de por meio de. Isso aqui virou moda, ok? Mas muitos não aceitam. Só aceitam usar por meio de ou por. Dizendo que o através de é só quando houver uma ideia de atravessar. Atravessar. O sol, o brilho do sol passava através da janela. Através da janela porque ele atravessava a janela. E quando não for isso, eu soube da notícia através de João. Não. A FGV, por exemplo, eu soube da notícia por meio de João. Está bem? Outras bancas não dão bola, mas é a mesma coisa. Não usa através de numa redação. Haverá um ou outro corretor que vai dizer que está errado. Usa por meio de que é a forma aconselhável. Está bom? Por meio de. muito bem, muito bem. 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 Tchau, tchau.